O cara tinha entrado aqui, ó. Ai, tem dois, tem dois, tem três, tem três, tem três. Moleque, eu arreguei. Taquei, eu dei esse tuck nele, velho. Eu dei esse tuck nele, velho. Derrubei, derrubei, derrubei. Matei todo mundo de pistola, minha irmã. Eu engano, eu nunca mais faço isso. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Desceu um aqui, ó. Derrubei um aqui embaixo. Derrubei mais um ali. O gás tá fechando, hein? Pode largar os caras. Tem um cara ali, ó. Matei, matei, matei. Tá embaixo ali, ó. Foi, foi os dois, foi os dois. Aqui tá aqui. Aqui foi, aqui foi. Tinha uns caras aqui pra frente, perto da... E janela, janela na minha frente, janela na minha frente. Matei, matei. Oxi, tô vendo um cara ali, ó. Derrubei. Finalizei. Deixa eu ver. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Nossa, caguei, mano. Três caras em cima. Tirei o escudo de um. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi os três, foi os três. Deitei um, deitei um. Tá aqui, tá aqui. Ué, cara burro, mano. O cara veio ressuscitar o outro no meio do bagulho, véi. Deitei um. Deitei os dois. Boa, boa, boa. Aqui, 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 ó. Na frente aqui, ó. Dei dano. Traz a casinha ali, ó. Foi, foi. Derrubado, derrubado. Eles estão em cima, certeza. Burro, mano. Deitei um. Ó o outro ali. Foi, foi os dois. Tirei o escudo. Foi, foi, foi. Matei, 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 matei. Esse cara caiu agora? O que aconteceu com esse cara, mano? Deitei um. Tem um aqui na frente, tem um aqui na frente. Cara, tá aqui, véi. Derrubei um. Ai, desgraça, mano. Que merda. Tá tomando aonde? Tomando aonde? Tô vendo, tô vendo. Tá ali, ó. Deitei. Deitei. Matei, matei, derrubei. Lá em cima, lá em cima. Ó o outro aqui. Matei, matei, matei. Foi os dois. Achei um cara. Tirei o escudo. Morreu. Boa, boa. Aqui foi um. Tem mais um monte de cara lá no fundo, ó. Derrubei um. Quantos dias que tem de quarentena? Dia 1713 de quarentena. Não tinha nada pra fazer. Resolvi ficar feio. Foi mal. Esqueci de olhar pra câmera. Esqueci de olhar pra câmera enquanto eu conversava. Felipe, é pra... Olha, tá, tá, tá. É nóis, galera. É nóis, galera. Partiu. Ficar feio. É isso, galera. Mantenha os seus cabelos. Não deem uma de Britney Spears. Eu mostrei isso, pira. Ficou legal. Achei que ia ficar pior. Aqui comigo, aqui comigo. Aqui comigo, aqui comigo. Nossa, derrubei o cara, viado. Eu tirei o escudo de um. Derrubei um. Vai, morreu o outro. E aí, mano? Vai, vai, vai primeiro. Vai primeiro. Eu acho que eles vazaram, viu? Caralho, mas são uns bundão mesmo, hein? Foi, foi. Aqui foi. Foi, 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 foi. Eu matei um cara aqui embaixo. Matei um aqui embaixo. Aqui, 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 aqui. Deu um dano nele. Derrubei um. Alguém desses caras aí tinha HDR, tinha. Peguei e vambora, vambora, vambora. Pulante paraquésio aqui na frente. Fiquei comigo, fiquei comigo. Matei, matei, matei. Nossa, olha em cima do prédio ali. Os 500 caras pulando. Derrubei um. Boa, galera. Boa, mais um, mais um. Boa, boa, boa. Os caras vão ter self-revive. Os caras vão ter self-revive. É daqui, é daqui, é aqui comigo, aqui comigo. Dei dano. Tirei o escudo. Boa. Era o último? Aê, molecada! Tá aqui, tá aqui na escada. Não entendi. O cara tava parado na escada, velho. Tá aqui, os caras. Aqui foi, aqui foi, aqui foi, aqui foi. Eu só entrei por causa do ataque. Eu derrubei um aqui. Tô carregando a 12. É nóis, moleque! Fiz porra nenhuma nessa partida. Pô, 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 pô! Moleque! Bateu o cara aqui numa cagada muito violenta, velho. Pera aqui, mano! Fudeu, velho! Fudeu, velho! Seu Rui! Moleque, tu é ruim, mas é com força mesmo, hein? Na janela ali, né? Boa, boa, boa! Vem, quanto que eu tô de pinga aqui, mano? Ah, tá 200 só, pô! 70% de perda de pacote. Tá delicioso, cara. Saiu aqui, saiu aqui. Foi, 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 foi. Aqui, aqui, aqui. Passou pra trás, passou pra trás. Fique comigo. Nossa, eu tô muito largado. Cara, eu tô 500 tiros no cara, ele morre um ano depois, velho. É só um. Tirei o escudo. Morreu. Aí, o que acontece? Se eu compro o kit, eu gasto, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Dei dano. Boa. Finalizei, finalizei, finalizei. Tem mais um pra lá. Matei, matei. Bora, bora. Tem dois, tem dois. Estumei. Um foi. Então, foi os dois. Derrubei um. Derrubei o outro. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um ali na pedra, ali, ó. Do verde. Tem cara aqui embaixo, a gente, ó. Derrubei mais um, morreu os dois. Eu tô subindo atrás desse cara aqui, a gente vai precisar de mais o Evie, né, velho? Aqui na minha frente, ó. Derrubei um. Tá sem escudo. Ó, o cara foi lutear no meio da gunfight, velho. Eu vi, eu vi. Tirei o escudo. Tá arrustado. O cara tá vazado aqui, ó. Foi, foi. Que morreu, que morreu. Eu comprei, eu comprei. Não, eu comprei só pra mim, porra. Só tinha. Derrubei um aqui na frente. Aqui foi, aqui foi. Derrubei. Derrubei um lá. Lá embaixo também tem, ó. Tô rushando, tô rushando. Matei! Caralho! Que isso, velho? Vai ter mais um. Oh! Nossa! Mano, essa parte daí foi boa. Essa valeu, velho.